Eu tenho uma pergunta, como é que você vê a intuição em relação à razão? É uma pergunta muito importante, porque ambos são necessários. Podemos dizer que a intuição é uma maneira de receber informações. E isso não usa a parte racional da pessoa. Se desejamos concordar que a razão também pode revelar a verdade, então teremos a responsabilidade de pensar sobre nossas intuições. Sujeitar as intuições ao processo da razão. Por exemplo, muitas pessoas podem pensar que estão recebendo intuições e estão, na verdade, tendo reações no corpo emocional. Então, não podemos aceitar como verdade tudo o que pensamos ser intuição. Automaticamente. Agora, se a intuição e a razão são ambos uma verdade percebida, devem vir com conclusões compatíveis. E se, por exemplo, vocês estudarem o platonismo, ou o Vedanta, a filosofia hindu, essa seria uma pergunta muito importante. que eles gastam muito tempo explicando o alinhamento ou o uso paralelo da razão e da intuição. Uma declaração feita por Paul Brunton sobre seus livros é que eles foram revelações da razão. A revelação era a sua própria experiência interna, a experiência de seus professores, que ele aceitava, e a experiência dos livros sagrados que ele estudou. Porque sua tarefa era apresentar esses ensinamentos a um público do Ocidente, identificados com o corpo mental, ele teve que explicar o que ele sabia. Eu acho que ele é um bom exemplo do uso compatível da razão e da intuição. E se você estudar sua vida, ou ler, por exemplo, a Índia Secreta, ele não aceitava alguma coisa como verdadeira só porque um professor dizia. Ou que todos os alunos acreditavam no que o professor dizia. Ele é um exemplo muito bom do uso crítico da razão, incluindo o conhecimento da ciência moderna, combinado com a intuição, na procura da verdade. Não seria essa forma de ligar a la verdade? Uma etapa e depois de abrir a la vida abandonada? Não é isso apenas uma fase, e depois você tem que abandoná-la? Eu diria, depende. Vamos tomar como exemplo o Paul Brunton. Em uma certa fase de sua vida, ele tinha que entender essas coisas por si mesmo. e ele era muito crítico e não aceitava tudo o que lhe diziam. Ele estudou muito. É muito interessante porque em certas fases de sua vida, quando ele tinha perguntas intelectuais muito profundas, que não estavam sendo respondidas, misteriosamente um professor aparecia e dava a ele a informação e ele nunca mais via esse professor. Aconteceu no livro sobre o Egito e ele descreveu que isso aconteceu outras vezes. Podemos dizer que as hierarquias estavam guiando e oferecendo a ele as informações necessárias. para compreender com sua razão como todas as coisas se encaixavam. Se vocês lerem seus primeiros dez livros, ele estava nesse processo de compreender as coisas à medida que ele ia se desenvolvendo. através da razão, da experiência e da intuição. E todas as pessoas que estavam lendo seus livros iam seguindo com ele. Em certo ponto, a sua busca terminou. E as diferenças entre o eu superior e o eu inferior se mesclaram. E podemos dizer que ele foi iluminado. Nesse ponto, a razão não é mais necessária. porque ele está de posse da verdade. Ele está vivendo a verdade. Ele conhece a verdade. Como qualquer coisa que possamos dizer sobre alguém iluminado. Mas, no caso de Paul Brunton, ele tinha uma tarefa como um sábio. Que era escrever livros e ensinar pessoas através de seus livros. No caso do Paul Brunton iluminado, a razão é parte de seu serviço. A sua alma desenvolveu essa razão até um nível muito perfeito. E como um jornalista, ele desenvolveu o uso da linguagem até um nível muito elevado. Então, Paul Brunton é um exemplo de algo que ele diz nos notebooks. Que há diferentes tipos de sábios. E um tipo é um sábio professor. Existem pessoas com energias interessantes. Quando a gente medita, a gente pode ter uma experiência amazing, surpreendente, diferente. Mas não pode explicar nada. Talvez não seja necessário nesse caso. Mas o universo ou as hierarquias parecem querer que tenhamos professores capazes de usar a razão. E que possam explicar coisas de acordo com a razão e com a lógica. Usando toda a informação disponível. Eu queria comentar que essas perguntas são perguntas essenciais. Há certas perguntas que naturalmente surgem em certos pontos. Por exemplo. No livro do Paul Brunton, A Sabedoria do Eu Superior. Depois de ele ter explicado o mentalismo E o ensinamento secreto no yoga Ele diz que determinadas perguntas agora vão aparecer. Isso nos demonstra que a razão está seguindo um caminho. Podemos dizer que está seguindo a geografia da inteligência universal. À medida que se responde uma pergunta Outras perguntas surgem automaticamente e naturalmente. E são perguntas que foram feitas durante milhares de anos. A relação entre razão e intuição. A necessidade de usar a razão após a iluminação. O que é uma fonte válida de conhecimento? No fim, estamos aqui para compreender a verdade eterna. Então, para mim, o fato de estarmos fazendo essas perguntas Mostra que estamos no caminho certo. E também isso nos oferece um exemplo Da maneira como eu compreendo e como eu me refiro à razão.